Eu não tenho nada a que dizer, calcinha, a mulher dele, a mulher do ladrão, operada pelo sul, estranho, três ameaças no peito e cinco mais nada aí, vai mexer com a mulher do ladrão? Não. O que é isso que eu toquei, chama de dos namorados, uma delícia. Porque transformaram, eu fiz com a mulher, por que fico assim tempo todo sem me ver, meu amor? Eu tava fazendo minhas coisas, meus coisimos, trabalho, né? Você sabe também que eu trabalho, não dependo só de você pra nada. Você tá mais bela, mais gostosa, velho, né? Mais bela, mais gostosa, velho. Você tá muito safada, para, 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 nega. Vamos pro quarto. Fazer o que? Você sabe. Professor da tora, velho. Só o problema, só o problema, velho. Aqui, ó, seu negócio aqui, ó, para, quando eu não vim. O que é isso aqui, Coscó? Eu falo que é você, Coscó? Eu falo que é você, Coscó? Eu falo que é o quê? Eu comprei, mas é cubre sem aba, Coscó. Cubre aba. Sem aba. Sem aba, não é? Vai, 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 vai. Pensa aí. Pensa aí, Coscó. Com absorvente, cê quer? Sem aba. Com aba, se aba é a mesma coisa. O meu coração... Com�, não tem condensamentos na briga de vocês não, mas... Ó mulher dessa aí, você tem que dar sabe o quê? Tromper. É o absoluto. Com o pai. Pensa aí, Coscó, velho. Feito certo, velho, apesar do outro lado. Vi cara a dúvida, agora igual a esse Ramon, nunca vi não, viu? O homem tem vários desafios, até eu tocar fogo no corpo o homem já tocou. Então essa é a indicação que eu vou deixar aqui, ó Pode ser igual, não me come, é bravo, opa aqui Esse aqui, ó Isso sim é cheio, o bagulhão Vida, amanhã você é de desnamorados Vai me dar o que, o presente? Me fale o que você quer primeiro Que pra eu não errar nas coisas Eu quero um 11 Pro Max Eu tô duro, aí também não é demais Calma aí, vamos com calma, o canambala com calma Canambala de 100 pra baixo De 100 pra baixo Vai trocar minha absorvente que eu vou deixar você comprar 100 abas Se você comprou com abas De 100 pra baixo, viu? Vai, vai Vai, gente, não Tem Pro Max de 100 reais Não, Cosco, vai Se tiver, tá na sua mão, viu, Dona?